Música Então malta, hoje a gente vem aqui para uma pesca com o amigo Rogério, ele já está enjoado, vai virar o arco. Enjoadíssimo! Meu Deus, dizia-lhe que esteve a ver o balas e bolinhos ontem à noite, e essa, oh Tone, não percebes nada disto? Bingo! Um raglouzinho, é verdade. Um raglouzinho, não temos raglouz pequenos. Cementar aqui os porta canas. Não tenho raglouz pequenos? Não é preciso muito pequenos, o que é pequenos? Mostra lá. Está bom, o peixe come isso, então se come à mostra não come isso porquê? Olha que eu tenho aqui. Oh Tone, qual é a medida do kelse, Tone? É uma braça. Uma braça? O que é que tem uma braça? É que eu não percebo nada desta merda, Tone? 45 centímetros. É uma braça pequenina. E tu és demais, Tone, tu até percebes esta merda. Até falas inglês, Tone. Falas com a Nossa Senhora, Tone. E agora que estou mais alunos? Oh pá, está entupido. Tem pedra aqui o fundo. Tem pedra aqui o fundo? Tem pedra aqui o fundo? E esses dois gajos, Tone? Também são assim? Uns chamavam-se Ping, outros chamavam-se Pong. Depois peguei uma raquete e fodeu aquela merda toda! Foda-se, pesado um caralho desta merda, Foda-se. Quem é que disse que ele não vai estar no lugar? Os caras são ali no banco da frente. Tone, não vinhas trabalhar a trabalhar, Tone? Não está a trabalhar? Não, assim não. Não, Foda-se queijo, Tone. Não, Foda-se queijo, Tone. Não, Foda-se queijo... Eu sinto da aula. Não, Foda-se queijo, Tone. Tem pedra aqui. Aironia com foda. Aironia com foda. É muito lindo, mas um gajo que me leva a cana na mão não sente o lixo, sabes? Eu acho que já tenho lixo! Então... Tenho lixo! Tens que ir puxando devagarinho Estou a estar a trabalhar bem Então deixaste-te estar Isto tem que ser mesmo canas fortes, senão um gajo não tem hipótese Estas são canas rapaleiras, olha que nervosa! Que nervos que esta cana tem! Estas são canas? Estas são canas? Estas são canas? Estas são canas de água! Não digas nada, eu queria ir a roubá-los! Olha, tem aqui uns fundos engraçados! É coitadas, tem no fundo! Se não tivesse ali na hora do banheiro, a peixe não aparece! Muito bom que não aparece! Não! Para uma onda... Não! Para uma onda... Para de outro aonde... O tempo para uma onda juntou-se... Ah, vou a questionar para a S 60... Para uma onda com a 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 onda? Não mais nada! Olha aqui o primeiro bichinho do amigo Regeiro! Não é preciso pôr na boca, já se sabe tirar Dá um beijinho, dá um beijinho que é para deitar-se ao mar Está vermelho à luz? Está vermelho? Olha, estamos a passar no sítio É aqui o sítio Agora porque é aqui o sítio Eu até conheço-lhes Ó Tânio, eu falo com a Nossa Senhora Aqui o topo Agora aqui Dá nada Aquilo é um peixe a outro que passa, sabes? Está visto que... Está muito boa Não tem peixe encostado Então, tu se calhar, sabes o que é que eu fazia? Se calhar pegava Tirava ali o barco Ele com o trator leva lá para a beira do armazém E tu pegas nessas merdas e metes dentro do armazém Depois à tarde eu já venho aí O gajo já oriento mais as merdas Não precisa de estar no rebloque Se calhar ele engata-lhe o cabo e leva-o Sim Porque para pôr no rebloque é um filme aquilo Não, não E para pôr em cima do rebloque é complicado É difícil, pá Um gajo tem um trabalho de caráter Tem que o guiar muito bem e perde ali muito tempo Assim o trator deve estar ali com o rebloque e tudo Assim o trator deve estar ali com o rebloque e tudo Um gajo passa-lhe um cabo Do rebloque ao barco E ele leva tudo para cima Agora é um pouco de quilos Agora é um pouco de quilos Agora é um pouco de quilos Agora é para pôr a coisa Sem dois daquilos já era bom Já não era muito mau Olha estou muito contento O motor vai estar a trabalhar muito bem Sim Não O motor para já tem o teste de compressão Está dentro dos parâmetros Não há qualquer problema Isto agora é uma proteçãozita E era a garraca para aí Quando a tese foi à cor Mas eu tenho as velas As velas ainda são antigas Ainda não pus novas Tenho lá quatro velas novas Mas lá, aqui não tenho as velas Tenho aí duas Ah, lá mesmo Eu gosto Um passo a chamar aqui ao brasileiro Olha só por aí este cara Este cara para trazer as velas Olha aquele que trouxe Quatro velas de cera Olha este carrado com isso aí Era caríssimo Pois é Gostava, custava 50 contos Esta vela tem uma roda de trono Isto é aqui uma tirada Mas também os tradicos Pestavam 50 contos e olha Ou 30 contos É É uma tirada esta merda Que eu tenho os sistemas para ter agora Este cara também Qualquer cor pode pitar o pé Quando anda-se lá sempre a ganhar carambi Olha-se Já pintei esta merda também Vou ter que pitar outra vez Olha-se Vou comprar uma tinta Ou abrir uma tinta Bem caro Mas quando for a ele É um preço especial Vai estar foguera É Então dizes que este motor está muito esfolado É Mas tem que fazer autocolantes novos Eu não queria Autocolantes eu posso fazer isso É, é Aqui com o homenzinho E com esta coisa Não é daqueles rinhosos Que diz Suzuki Otano Está a gravar tudo Cuidado Otano Agora eu tenho que estar a saber Estás a enterrar-te cada vez mais! Ai meu Deus! Nossa Pedro, ué! Você não tem mais nada? Dás-me uma garrafinha de azeite? Até dá, ué! Se tivesse um peixe de dejeitoso! Vê lá, depois perguntas para quem quer o azeite e olha! Está! Por peça é por peça, não quer! Não sei se tem gasolina, tenho que ver depois o que é que está aqui de gasolina Tens que ir às bombas, por cada vez... Sentia, sentia outra vez mais devagar! Pode estar a bater no fundo! Não, não está, nada a bater no fundo! É rapaz, não bate no fundo! Ele vem atrás! Tem que lhe dar assim uns... uns senifes! Olha, eu não senti nada! Sentiste e ele não ficou? Não, está! Estou a gravar! Vê lá se engatas um peixe! Olha, eu não senti um único peixe! Esse aqui é! Estou a gravar! Estou a gravar! Estou a gravar! Estou a gravar! Estou-se todo! Estou a gravar! Legenda Adriana Zanotto